Por favor, usem o do, o does, o did, o auxiliary verb no começo de perguntas. Não esqueça! Já ouviu falar do americano Gavin Roy e do seu canal Small Advantage? Ele aprendeu português, se apaixonou pelo Brasil e faz vídeos ensinando inglês para os brasileiros. O canal é um sucesso e conta com mais de 700 mil inscritos. Boa tarde, gente! Eu acabei de chegar aqui, Rádio Antena 1. Vamos ver o que a gente tem aqui dentro, tá? Tudo bem? Tudo bem! Bem-vindo ou bem-vindo! Opa! Obrigado! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá, guys! Muito bonito! É a minha primeira vez em uma rádio. Gavin, você começou o canal em 2015, mas a sua relação com o português começou muito antes, não é mesmo? Como que surgiu a ideia, primeiramente, de aprender a nossa língua e o que você fazia antes disso? Na verdade, o interesse para aprender português surgiu por causa... Eu queria ir para a Copa do Mundo e poder falar a língua aqui no Brasil. Então, a partir de 2010, eu estava aprendendo português. Eu já sabia espanhol, então foi uma base ótima para começar a aprender português. E me apaixonei durante o processo. Era um hobby meu durante o meu... Eu estava doutorando em ciências atmosféricas, que é meteorologia, nuvens, tempo, etc. Mas, nossa, eu gostei tanto do que eu estava fazendo no português que eu decidi criar um canal, assim. Você fala bem português, viu? Muito bem, inclusive. Gavin, e qual que é a sua paixão? Então, você tem paixão pelo Brasil, mas o que mais te encanta? São os lugares? São os brasileiros? Ah, tem várias, né? Tem várias respostas para isso. Mas o Brasil é um país quase tão grande quanto os Estados Unidos. E tem tanta natureza que eu gostaria de conhecer. Eu gostaria de conhecer todos os estados do Brasil. Mas a cultura, em particular a literatura, eu adoro. A música é uma cultura tão forte. Eu já contei que eu estava aprendendo português para a Copa do Mundo. Mas foi impossível não me apaixonar por toda essa que eu estava usando, estava experimentando durante esse processo. E também o calor humano aqui. É incrível. Em particular, em comparação com o americano, que às vezes é meio frio. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Gavin, sou dos Estados Unidos, e estou aprendendo português sozinho aqui. Às vezes através de música. E hoje eu vou cantar para o Esticaboclo. Espero que gostem. Gavin, você quer conhecer a rádio Antena 1? Demorou. Vocês têm o jeito de abraços ou beijos, né? Quando terminar uma conversa. Até mesmo no Skype. Vocês falam tchau, abraços, tchau, né? No inglês a gente não tem uma tradução para isso. A gente tem a palavra hug, que é abraço. Mas a gente não usa assim. Então, no canal eu abordo assuntos assim também. Tipo, é uma questão de botar alguma outra coisa para falar. Quando você quer falar abraços, mas no inglês, né? Porque o calor humano brasileiro, às vezes, não traduz para americano. É interessante isso. Oi, tudo bem? Tudo bem, como vai? Muito bem. Tudo bom? Muito prazer. Prazer, meu. Falamos em português, ok? É, tá bom, ótimo. Demorou. Ela tem uma voz bem clássica, né? De locutora, de rádio. É, locutora. Locutora. Você pode me ensinar um pouquinho como funciona aqui? Posso, claro. Agora a gente está rolando New Radicals. Ok, deixa eu tentar. Como é que eu posso... E agora a gente vai ver, ó, o Gavin. Opa. Mandar ver no português, certo? É só ler, então. É só ler. Olha. Mas com a mesma entonação da locutora. Mas o meu só está aqui de inglês. Desejando uma ótima tarde e falando Antena 1. Tá. Vamos ver como é que passa o português. Se você quiser até pôr o fone. Acho que vai ficar bem próximo, né? Opa. Não consigo, tipo, me ouvir, né? Vai. Tá. Tá bom aqui? Acho que sim. Então vamos lá. Gravando. Ho, ho, ho. Ho. Justin Timberlake acaba de filmar um novo clipe com o diretor Dave Myers, o mesmo de Havana de Camila Cabello. O cantor que se apresenta no Super Bowl em fevereiro usará sua apresentação para a divulgação do seu novo trabalho. Na Antena 1 você está ouvindo Justin Timberlake, Can't Stop the Feelings. Muito bem. Grav, eu acho que você já pode, ele já pode concorrer a uma vaga de locutor aqui no Brasil. Olha só. Agora fecha pra gente. Antena 1 a número 1 em música. Antena 1, número 1 em música. Aê. Fechou. Grav, quero agradecer a sua vinda aqui na rádio. Eu espero que você esteja curtindo muito o Brasil e por quais lugares você já passou e pra onde você vai ainda aqui no Brasil. Então, dessa vinda, o Nordeste eu já conheci simplesmente, adorei. Estou aqui em São Paulo, mas daqui a pouco eu vou conhecer também Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e acabando no Rio. Então, é, eu estou adorando essa vinda, então eu agradeço também a oportunidade mais uma vez. Obrigada a você e em Minas Gerais. Não se esqueça de comer pão de queijo e doce de leite. E falar uai. Uai so. Uai so. Esse trem é bom demais. Ele já tem até o sotaque. Muito obrigada, viu, Gavin? Obrigado a vocês.